Amantes do automobilismo virtual, sejam bem-vindos ao canal Dicas F1 2019, eu sou o Zaka e vamos falar um pouco sobre a importantíssima atualização no jogo 1.08, pequenininha, praticamente uma atualização de skin do jogo, atualização de cores, de tons do carro, de patrocinadores, não tem nada envolvendo jogabilidade, mas para quem quiser saber, Libre, Libress ou Libres, envolve o tom das cores, o uniforme, enfim. Coisa que acontece muito em jogo free to play, para prender os jogadores, uma novidade skin, uniforme, amadura, e o jogo mudou, atualizou para o que a Fórmula 1 tem de mais real, as atualizações de patrocinadores, o tom, a cor, um pouquinho do carro que tenha sido alterado, isso envolve o carro da Ferrari, envolve o carro da McLaren, Racing Point e Renault. E é muito comum essa dinâmica, como a própria Mercedes fez aquela homenagem no GP de Rock'n'Roy, aquele carro albino, carro um pouco mais branco ali, com aquelas manchas, acabou dando ruim para a Mercedes, deu um pouco de azar ali, para quem acredita em superstição. Daí a Ferrari, um detalhe realmente da tampa do motor, que mudou ali, uma homenagem à equipe mais popular da Fórmula 1, ou se não do mundo, carro mais popular do mundo. Daí a Ferrari, 90 years, foi a alteração mais impactante ali no carro, nada que envolva desempenho de carro, aerodinâmico, motor, nada disso. A Racing Point também, que teve atualizações de patrocinador, claro, a Racing Point, que era antiga Force Indy, mantém praticamente as cores, apesar de ter mudado o nome, mas muda patrocinador, muda a visualização do patrocinador, e isso é legal pelo fato de manter a pé ali, manter igual a Fórmula 1 Real. A Renault também teve uma modificação na entradas ali, a proteção, na proteção do duto, teve uma modificação, comparando com a anterior, pouca coisa mesmo, que muda, você pode, depois que você altera de um carro para outro, muda pouca coisa, teve a alterização do espelho também, da Racing Point, e se comparando com outros carros, você não vê a diferença, a McLaren sim, mudou ali o aerofólio, mudou a parte de trás do aerofólio ali, tampa do motor também, e é só isso gente, essa atualização é só realmente para marcar território aí da Codimax, um grande abraço, deixa um like aí no vídeo, e participe do nosso tomada de tempo aqui, do F1 2019, o ranking dos melhores tempos, e também confira outros vídeos aí na playlist, é só clicar aí no final do vídeo, tem vídeos ajudando os pilotos novatos no jogo, um grande abraço e até a próxima.